Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você tá chegando agora por aqui e ainda não me conhece, prazer! Eu sou a Emeline Navarro. O negócio é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ser babá de um bebê... É mesmo, é? Por algumas horas. É isso mesmo, gente. Ah, mas eu amo, vocês sabem que eu amo, né? Eu amo o criançada em casa. Gente, eu gosto muito. Olha lá, olha lá. É um bebê. Eu vou virar aqui, ó. Oi, Miguel. Miguel, dá oi, pessoal. Dá oi, pessoal. Oh, meu Deus. Dá oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Arthur, dá oi, pessoal. Oi. Fala oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Ai, quem vocês estão brincando? Deixa eu ver o que vocês estão brincando. Hot Wheels? Eu amo Hot Wheels. É, o Miguel joga fora. Miguel, vem cá, dá oi, pessoal. Vem cá, dá oi, pessoal. Não, 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 não. Quem que é esse aqui, ó? Vem aqui pra você ver. Vem cá pra você ver. Olha lá, quem que tá aparecendo aqui? Quem é esse menino bonito aqui? O Miguel. Miguel. Ei, vem cá pra você ver. Quem que é? Vem aqui. Hoje eu vou mostrar uma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala oi, pessoal. Oi, nossa. Que meninos bonitos. Eu sou maior que ele. Você é maior que ele, né, amor? Você tá ajudando uma a cuidar dele? Aham. É mesmo? Sim. Deixa eu ver. Você tá brincando com ele pra distrair ele? Muito bem. Olha lá o que ele achou ali, gente. O que é isso? É um carro de polícia, é isso aí? Como que ele faz? Tu sabe? Eu não posso imitar as polícias polícias. Não pode imitar a polícia por quê? Se você imitar a polícia para a polícia dele, ele vem atrás demais. Ai, que medo. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, vocês sempre vê o Miguelzinho junto com o Arthur, né? Passeando, no parquinho, essas coisas assim. O Miguelzinho mora aqui perto de casa. É amiguinho do Arthur. A mamãe dele é amiga minha. E hoje ela foi resolver algumas coisinhas. E aí ele ficou aqui com a gente. Ô, meu amor. Não pode empurrar. Não pode empurrar. Deixa eu ver. Eu ia falar, deixa a mamãe ver. Eu ia querendo tomar posse da criança já. Eu tenho um problema. Se você tivesse um irmãozinho, ia ser assim, ó. Um irmãozinho e você. Quer um irmãozinho? Não quer nada. Arthur vive falando pra mim que não quer um irmãozinho. Eita, que que... Vai assustar o Miguel. Eu me enchei. Querendo, filho. Para, vai machucar a sua boca. Vai machucar a sua boca. Faz assim, não. Não dá. Não? É, mas se ficar mordendo, você pode sair de sangue mesmo, de verdade? Isso é sério? Muito sério. Pode fazer isso, não. É, não pode. Não, não pode. Ah, Miguel. O carro vai sair andando, Miguel. O carro vai sair andando, vai sair andando, Arthur. Não, quer ver. Ah, a carinha dele. Que que é isso? Tá andando. Essa aqui dentro, essa aqui dentro, essa aqui dentro. Não, eu vou mostrar pra você. Vai mostrar pra ele? Vem cá, eu te ajudo a você. Abre a porta, abre a porta. Ah, entra lá. Põe a perninha lá dentro. Perninha. Põe a perninha. Isso, ó. Igual o Arthur fez. Põe a perninha lá dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Igual o amigo fez ali, ó. Vai. Um, dois, três e... Ai! Aê, muito bem. Vai, pode ir. Senta, Lorenzo. Uh, meu Deus. Pesadinho, hein, meu filho? Ô! Tá aberto? Nossa, tem que fechar. Perigoso. Pode dirigir o carro aberto, não. Fecha aí. Ajuda a mamãe. Isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa, Miguel. Tchau. Tchau. Vai dirigir? Vai dirigir? Tchau. Tchau. Gostou, vida lá? Se você já deu like no vídeo, escreve aqui nos comentários. Uau! Uma razão, hein? É isso mesmo, galera. Só deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sino para todas as notificações para você não perder nada, nada do que rola para o Brasil. Uau! Toca, 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 toca. Aê! Galera, coloquei eles aqui na sala, ó. Porque a titia vai fazer papá, tá bom? É, tá bom. Tá bom? Tá bom, meu amor? A mamãe vai fazer papá enquanto vocês brincam, porque lá fora é perigoso, daí a mamãe não consegue ver vocês, ok? Nossa, que manobra radical. O que que eu disse? Que eu tô cuidando aí de um bebê, né, gente? Porque o Miguelzinho vai fazer dois anos. Pra mim ele é um bebê. O Arthur com cinco, pra mim já é um bebê. Imagina o Miguelzinho que ainda vai fazer dois, né? Aí mais bebê ainda. A tia tem uma surpresa pra você. Olha aqui, tem alguém que veio aqui ver você. Uau! Meu, olha que chegou, Miguel! Um homem-aranha, Miguel! Uau! 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 Nossa! Meu Deus! Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse, Miguel? Não, 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 não. Não é possível. Miguel! O maranha, Miguel! Vem aqui tirar foto com a maranha. Vem aqui você tirar foto com a maranha. Vem cá. Dá o seu paninho pra te assegurar. Dá o seu paninho pra tia segurar pra você. Joga a teia de alme-aranha. Joga a teia. Assim, ó. Nossa! Ó! Nossa! Eita! Gostou do alme-aranha? Olha aqui pra ti. Gostou do alme-aranha? Ah, ele gostou. Pegando a mãozinha do alme-aranha. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Qual é o alme-aranha que eu amo vocês? Olha lá o que que ele tá de olho. Olha lá o que que ele tá de olho. Olha lá o que que ele tá de olho. Ah, meu Deus. Obrigada, tia. Obrigada. Você é o Homem-aranha mesmo? De verdade? Homem-aranha de meia? Aham. Eita! Que pezinho, Homem-aranha! Que pezinho, pequeno! Isso é normal. Você é um Homem-aranha mirim? Homem-aranha infantil? Sim? Então, ok. Como que faz assim? É. Sim? É. É? É assim? O Miguel disse que é. É assim, Miguel? Miguel, assim? Meu Deus, ficou grudado na parede. Senhor Jesus. Olha lá, Miguel. E agora? Quando eu vou tirar ele de lá? Tá grudado, Miguel! 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 Tá grudado! Homem-aranha! Você desgrudou, Homem-aranha? Homem-aranha não tem cosquinha. Homem-aranha não tem cosquinha. Homem-aranha não tem cosquinha. O que foi? Ai, ele tá pedindo pra me sentar. Eu vou sentar aqui com você. Ai, como é fofo! Eu vou sentar aqui com você. Tá bom? Ai, você tem uma mãozinha pra mim? Obrigado. Eu vou deitar aqui com você. Eu vou deitar aqui com você. Obrigado, Homem-aranha. Eu vou... Ué, você vai deixar ela sozinha? Ué, não tô entendendo nada. Ah, ele foi levar um pra você, Homem-aranha. Ah, que bebê mais calinhoso. Então vem, Catinha. Ué, ah... Oi, Homem-aranha. Um pra... Ah, um pra mim. Um pra você e um pra Arthur. Ah, mais um pra mim. Obrigado. Sim. Oi. Oi. Ah, um pra você? Ah, entendi. Ele trouxe o carro pra pegar o cachorro. Então senta aqui com a gente pra assistir. Então senta aqui com a gente pra assistir o desenhinho. Vem cá. Ai, que bebê mais bonito. Um pra cada. Olha, ele trouxe... Gente, ele trouxe um carrinho pra mim. Um focinha pra mim. Aí ele pegou o cachorrinho pra ele e deu o carrinho pra Arthur. Ai, o homem é muito fo... Ai, é pro Homem-aranha. Perdão, Homem-aranha, desculpa. Ai, ele é muito fofo, gente. Quem que vai papar agora? Quem que vai papar? Fiz aqui um arrozinho, feijãozinho, legumes, franguinho, aceboladinho. Você gosta? Sim? Chama o Arthur pra papar. Dá sua pepeta pra mim. Dá sua pepeta pra mim guardar pra ser papá. Obrigado. Chama o Arthur. Chama o Arthur. A tia vai ajudar você. Chama o Arthur. Olha lá, ele chama no Arthur, gente. Esse prato é do Arthur? Então chama ele. Chama ele. Chama ele. Ele tá querendo comer tudo o seu papá. Ó, ó. Ai! Ele vai comer tudo o seu papá, Miguel. Olha aqui pra você ver, ó. Você viu, Arthur? Você viu? Você viu, Miguel? Você viu? Como é que ele fez? Olha aqui, olha aqui. Ai! Ai, meu Deus! Ele quer comer até a sua colher, Miguel. Meu! Melhor você vir comer tudo. Ai, meu Deus do céu! Jesus! Aê? Você viu? Meu Deus do céu! Nossa, você também tem um convidado? Como é o nome dele? Uau! Ele vai papar com nós? Ó, que legal! Ele vai papar com a gente, Arthur. Ele vai sentar aqui? Eu vou ter que dar papar pra ele também? Ah, então tá bom. Ah, paparzinho, puxa... Nossa, ele tá com fome? Ah, ele tá confortável. Ele papou. Ele vai... Ah, seu amigo é muito confortável. Ele é confortável. Deixa eu ver esse daqui. Au, au, au. Deixa eu ver o au, au. Deixa eu ver o au, au. Deixa eu ver o au, au. Ele quer comer a colher. Ele quer comer a colher. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Vou dar uma comida pra ele desse jeito não, Miguel. Ele quer comer a colher? Terminamos de almoçar agora, pessoal. Você compreende o cabelo? E cadê os bebês? Cadê os bebês? Cadê os bebês? Cadê? Ai, Domani, o Zuki. Quem papar tudinho ganha? Você lavou a boca? Você lavou a boca? Tá bem a boca. Lavou? Tá bem. Tá suja. E você? Não? Você não? Tá do todo? Tá do todo, mamãe? Tá do todo, tia? Ai, tá do todo. Olha que bocadinho. Mamãe tá vindo pro carro. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Mamãe tá vindo pro carro, tia, mamãe. Você quer ir embora? Você quer ir embora? Não, não. Você quer ir embora? Mamãe tá vindo. Olha que bocadinho. Mamãe tá vindo pro carro, tia. Ah, mamãe tá vindo pro carro, tia, nenê. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, pessoal. Mamãe tá vindo pro carro, tia, eu. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal, tia, pô, você no chão. Dá tchau, pessoal, lá, ó. Dá tchau, dá tchau pro Miguel. Gente, a mamãe dele tá vindo buscar ele. Como se ele morasse muito longe, né? Ele mora na praticada. Não, 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 não. Não é possível. E a mamãe dele já tá vindo buscar ele aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo no seu coração. E eu te encontro aonde, você já sabe aonde, né? Aqui, ó. No próximo vídeo, tá bom? Beijão no seu coração. Que papai do céu te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Cuidado na minha vida. Te amo. Tchau.